Vamos começar mais um vídeo aqui Vou dar um tiro aqui só pra sincronizar os áudios Não com essa arma Só... Ih, rapaziada, nossa situação Não lembrava não, mas Tá pior do que eu imaginava que estaria A gente ainda tá com o livro Que era pra ter colocado na estátua É, eu acho que a gente não vai colocar ele agora Então vamos colocar ele aqui no inventário Essas munição aqui Eu vou deixar aqui porque eu não tenho essa arma Vou pegar a granada de atordoamento Porque eu não sei o que me espera aí embaixo, rapaziada Vou pegar essa erva também Vou colocar uma arma Que tem bala E vamos lá, né Vamos descer Rapaziada Já deixa o like Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber notificação Aqui, eu confesso pra vocês Tô com bastante medo Mas vamos lá Vamos Meter a cara, hein Ver o que que vai dar Meu maior medo, rapaziada É que eu tô sem bala O que der pra correr de zumbi A gente vai correr E deixar vivo, né Porque Vou fazer o que? Não tem como matar Porque Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui Porque eu vou matar um zumbi sem bala Ótimo Granada Beleza Tá falando que atinge o zumbi e tal Se o zumbi estiver no raio de destruição Ela vai matar o zumbi Vamos explorar bem exploradinho o lugar Será isso aqui Tem que ter uma chave Não tenho Nenhuma chave ainda Chave que eu falo é o objeto que a gente vai ter que colocar ali, rapaziada Vamos andar mais ligeiro Porque A gente correndo É melhor da gente Tem zumbi dentro, certeza Rapaziada Sem bala Rapaziada Sem bala Tô me cavando de medo Que foda que Bala zero Zero bala E como que eu faço? Nem como Vamos Devagar Procurando Procurando Recurso Não tira um recurso aqui, né Devagar Procurando Recurso Total Aqui Porque A gente Precisa Muito De recurso Rapaziada Muito Tem como Passar Aqui Não tem como De nada Ah Agora Fodeu Rapaziada Agora Fodeu De verdade Sabe por quê? Não tem bala Eu acho que Eu vou ter que correr Desse bicho O máximo Possível E procurar Recurso Rapaziada Porque Não tem Condição De eu Enfrentar ele Vamos procurar Recurso Tem recurso Aqui Ótimo Caixa de bala Cura Eu vou precisar Isso é uma porta? Não é porta Graças a Deus O cara Ah Amei Aí é foda Mano Rapaziada Eu vou ter que Ah Porra 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 Rapaziada Não tem como Não tem bala Oh Dei de cara Com ele Rapaziada De cara Rapaziada Pausei um pouquinho Aqui que eu tô Um louco Que já Doido Não tem bala Não tem nada Eu vou meter Uma granada Nela Rapaziada Eu vou tentar Jogar uma granada Nela Onde será que ele vai aparecer Onde será que ele vai aparecer Agora eu já ponho a 12 Bala 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 Acabou a bala Corre 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 Deve saber por onde vai E ele tá correndo Rapaziada O que é isso Bala Rapaziada, eu vou ter que trocar De arma Eu vou pegar uma pistola Vou carregar ela Por onde será que ele vai vir Não posso ficar aqui Que eu tenho que ficar ralado Será que Ele tá correndo Corre Será que eu tenho alguma cura Rapaziada, não tem nenhuma cura Rapaziada, não tem nenhum Não tem nenhum Estou em direcção. Tendrei que matar-lo. E está cojando, Legemi? Vámonos! Vámonos! Acabou a bala, agora já era, rapaziada, acabou minha bala velho, o cara acha alguma bala, por favor, o que que eu vou matar estranho velho, não dá pra combinar a pálgula com nada, tá velho, 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 cara, só cura não adianta, só cura não adianta, só cura não adianta, só cura não Cara, eu acho que não vai ter como a gente matar esse bicho, rapaziada, porque sem bala, já A gente... Rapaziada, da onde será que eu vim, velho? Preciso ir embora daqui. Nossa, que aflição, velho. Cara, não tenho nada aqui, velho. Agora já era. Não tenho o que fazer, não tem bala, não tem nada. Eu não lembro da onde eu vim, pra onde eu vou, não sei onde eu tô. O meu sábio já tá no cuidado, no perigo já. Deixa eu dar um jeitinho de ir embora daqui. Aqui eu já vim, beleza. Ah, pegou de novo, vai me matar, vai me matar esse baie. Vai me matar, vai dejeitando. Cara, a última esperança, rapaziada. A última esperança. Pelo amor de Deus. Rapaziada, a última esperança. Acabou tudo, acabou bala, acabou tudo. Nossa, acabou cura, acabou bala, acabou bomba. Acabou tudo. E ele tá morrendo também, ó. Que vacilo, rapaziada. Onde será que caiu essa escada? Cadê a escada, moço? Pra onde caiu essa escada? Aqui, ó. Nossa, o treino é minha frente. Tomara que tenha recurso aqui dentro, rapaziada. Pobre, fiz 15 bala. 15 bala não ajuda em nada. Mas vamos lá. Eu já vou carregar a arminha, né? Beleza. Não tem como passar aí. Assustado, rapaziada. Tem outro barulho. Procurar recurso. Agora ele fica nessa gemensão dele. Eu não sei se é zumbi, se é... Que não apareça nenhum zumbi em nome de Jesus. Se tem inventário, é um lugar seguro. Beleza. Tenha bala, por favor. Mais lugar no inventário. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque a gente precisa de bala, não de espaço. Não tem nada do nosso interesse no inventário. Munição de... Ah, o Meg. Será que eu esqueci de pegar alguma arma, rapaziada? Não faz sentido nenhum. Será que é aqui mesmo? Vai ser. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like. Inscreve no canal se não for inscrito. Dá essa moral pra nós. Vou dar uma observada. Ele olha só pra frente pra sair. Não olha pra trás, não. 360 graus. Não tem nada. Vamos na moral, de boa. Vendo os cantos. Procurando recurso. Vamos procurar recurso, rapaziada. Antes de mais nada. Recurso que eu falo. Bala. Cura. Não é possível. Podia ter como abrir essas viaturas. Estou empingando o teto aqui. É água. Que susto. Achei que era a barba dos carnífices. Está trancado também. Não temos nenhum cartão. Não temos nenhum cartão. Droga. Precisa de um cartão. Gov copão, rapaziada. Quinze balas vão matar esse cachorro. Não pode ser. Suíltame. Quem é? Cuidado. Bájala Abaixar FBI Lo siento Desculpe Por a ajuda Me sorprende que hayas chegado FBI? FBI O que está pasando? Lo siento Es información confidencial A donde vas? Hazte un favor Deja de preguntar Y sal ya de aquí Para de hacer preguntas Vamos a traer No hemos terminado de hablar 14 balas Yo gasté 1 Ela usou... Ela... Acho que ela tá no jogo errado, rapaziada. Ela usou o teletransporte do Hit, mano. Do nada desaparece. Que que tem aqui? Mapa da delegacia. Beleza? Vamos lá. Que lugar é esse aqui no mapa? Tá trancado. Tô com medo desse maluco aqui levantar. O zumbi aqui, rapaziada. Tadinha da menina. Vai ficar longe da cela, vai pro braço que eles alcançam. Parece que estão todas fechadas, rapaziada. E parece que não tem recurso dentro delas. Só que todas elas têm um preso dentro. Tô com vontade de matar esses zumbis e tudo. Uma hora essas portas aqui vai abrir, rapaziada. Uma hora vai abrir. Eu acredito que isso aqui seja pra abrir as portas, rapaziada. Não vou mexer nessa manivela não. Deixa esse trem aí. Tudo trancado, rapaziada. Eu acredito que seja pra abrir mesmo as celas daquela parada ali. Ó, tem um maluco aí. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like. Um ser humano. Um ser humano. Olá, humano. Llevas muito aqui? Bastante. Eres o único que queda? Não, somos uns quantos. Boas notícias. Não. Salvo que te envíe Irons. Irons? O jefe Irons? Aún está aqui? Que importa. Ojalá se lo hayan comido. Que queres dizer? Ele é o cabrão que me enterrou. Tendría um bom motivo. Pois sim. Eu ia filtrar seus trapos sucios. Supongo que eu teria feito o mesmo. Vamos um traço. Sácame e te daré isto. Não há outra forma de sair deste garaje. Desculpe. Não posso. Tenho que falar com o jefe. Olha. Os dois estamos atrapados. Ou nos ajudamos. O um ao outro. M***. Já vem. Que... Que é isso que... Venga. Não seja cabrão. Necesitas isto. Sácame de aqui, já. Por que não... O que é isso? O que é que vai? Sou eu. Você pode deixar isso. Não sei o que aconteceu. Foi tão rápido. Eu disse que fosse você. Você não quiser acabar como você. Você conhece? Era um informante. Com muita informação para minha investigação. O que você disse, é verdade? Não pode continuar ignorando-me. Não sei o seu nome. Sou Leon Kennedy. Fora uma saída, Leon. Muitas que você possa. E falaremos. Eu chamo Aida. Eu acho que é um tratamento feito. Eu acho que é um tratamento feito. Como é possível? Ferramenta. Ferramenta. Um negócio elétrico. O painel da cadeia. O painel de força PFO. Será que o responsável pode dar um jeito nisso para ontem? Acho que todo mundo já sabe. Mas como o caixa de força. Como a caixa de força da cadeia é velha. Para caramba. Vamos precisar desse componente de painel personalizado. Que ninguém mais fabrica. Deve ter alguns na sala do gerador. Adendo. Fiquei sabendo. Fiquei sabendo que só tem um dos tais componentes do painel na sala do gerador. O cara que veio consertar o sino da torre, do relógio, deve ter outro. Então dá para alguém supiar, digo. Pedir que ele dê o componente para a gente. Por favor. Encontre o componente do painel de força. Vamos lá rapaziada. Encontre esse componente. Todas as celas estão fechadas. Deixa eu só conferir um negócio para cá. Não estou deixando nenhum recurso. Aquele maluco ali eu vou ter que voltar aqui por causa do cartão. Essa porta está trancada. Se eu abrir aqui vai abrir todas as celas. Eu acredito. Não. Ela abriu e voltou rapaziada. Se abrisse eu ia correr. Se abrisse eu ia correr. Se abrisse eu ia correr. Para aquela porta. E rezar para não ter nada lá dentro. Aqui eu peguei tudo. Não deixei nada. Nesse armário não tem jeito de pegar nada. Vamos embora. Acredito eu que tomara que não tenha outro. Outro cachorro aqui. Tem só um zumbi aqui. Ah é o cachorro. Aquela outra porta ali não estava verde eu acho. Vamos nela. Será que tem jeito de pegar alguma coisa aqui não. Não tem nada. Ah eu amo lugar escuro rapaziada. Amo de paixão. A gente está no corredor. Se a gente descer a gente vai para o canil. Se a gente subir a gente vai para o campo de tiro. Vamos para o campo de tiro. Que eu não quero encontrar cachorro aqui agora. É uma passagem aqui. Não dá para a gente entrar. Não tem como fazer nada aqui. Essa porta. Tem algumas coisas. Notificação de descarte. Item a ser descartado. Chave da viatura 7439. Detalhes. Chave amassada. Inutilizável. Mas ainda é possível destrancar as portas e o porta malas do carro com os botões. Então a gente tem a chave do carro. Beleza. Vamos guardar. O que será que é essa caixinha rapaziada. Dá uma examinada nela. Porque é uma caixa sem. Aí ó. Uma caixa sem utilidade. Aí ó. Ótimo rapaziada. Ótimo. Ótimo. Cheio de zumbi. Cheio de zumbi. Espero que eles continuem mortos. Mortos. Zumbi já está morto então. Eles vão continuar. Certeza. Mensagem do DMR Raccoon. Raccoon. Olá meninos e meninas. O seu amigão do zoológico de Raccoon City. Que bom ver vocês. Hoje eu quero falar uma coisa muito importante para mim. Sabe os famosos bonecos de MR Raccoon. Raccoon. Sei lá. Então. Ouvi dizer que uns meninos levados estão usando eles para praticar tiro ao alvo. Mas fico muito. Fico bem triste com isso. Só que crianças bonzinhas não fariam nada assim. Né. E super. É super perigoso. Então nem pensem nisso. Bem. Então vejo vocês no zoológico. Tem uma porta aqui. A gente não tem a chave. Falou no negócio que eles estão usando os bonecos como os bonecos de tiro. Como assim? Tirou o alvo. Tirou o alvo. Tem um negócio diferente ali que não é saco de areia. Conquista desbloqueada. Quebrou um boneco MR Raccoon. Pressione para ver. Não quero ver. Ah. Tem uma chave aí. Eu acho uma má ideia entrar aqui. Porque não tem nada. Só zumbi. Mas vamos explorar. Vamos explorar. Tem uma caixa de bala de doze. Isso é ótimo. Não tem recurso. Ah. Também não tem recurso. Vamos cascar. Fora daqui. Será que tem alguma coisa aqui dentro. Tem uma cura. Não dá para entrar. Vamos vazar. Vamos vazar. Não tem como entrar aqui. Está trancado. Aqui não é uma passagem. Vamos ver onde a gente está. A gente já foi no campo de tiro. Agora a gente vai ter que ir no canil rapaziada. Infelizmente a gente vai ter que ir no canil. Vou pegar a minha doze. Já vou carregar ela. Para caso a gente precise né. Vou trocar para a pistola. Aqui tem treze balas. E vamos criar coragem rapaziada. Vamos criar coragem. Vamos olhando nessas. Olhando nessas caixas. Olhando bem. Olhado em redor. Não tem nada. Porta fechada. Tem uma cura aqui. Erva azul. Beleza. Minha saúde está em. Em cuidado. Dá para me atacar mais uma vez o zumbi. Não que isso seja legal. Polvora. Coisa boa. Polvora de qualidade. Tem sela de cachorro aberta. Então com certeza vai ter cachorro aqui dentro. Aqui é a porta. Rapaziada. Estou indo pelos cantinhos. Que eu estou explorando. Eu vou sair daqui antes que esses cachorros abrem essa cela. Aqui não tem jeito de nada. É só o. Eu gosto do bombeiro. Cara. Tem que achar mais bala. Não tem bala aqui. Tem um buraco aqui. Onde a gente está. Onde a gente está. Onde a gente está. Vai fazer barulho quando for sair Olha rapaziada Tem um zumbi bem sentado E não viu Vamos procurar bala Procurar algum recurso Registro de autópsias No 53477 Nome do falecido Justin Hansons Sexo masculino Calcaciano 39 anos Observação Encontrado morto na cela Pelos funcionários Mãos ainda fechadas Pelo rigor mortis Mãos ainda fechadas Pelo rigor mortis Que deve passar logo E é bem provável Que tenha morrido logo Depois que as luzes foram apagadas O falecido era conhecido Por ser Cleptomaníaco E foi encontrado diversas vezes Encarcerado diversas vezes Por incríveis Incrível Que pareça Roubava até na cadeia Embora isso seja Consistente Com o seu Diagnóstico clínico Não entendi nada Tô lendo Pro lado Que eu tô Deu pra saber Que tem alguma coisa Num cara Numa gaveta Dessa Que tá Que eu preciso pegar Beleza Tá fechado Rapaziada Vai desculpar Na leitura aí Porque Tô tenso 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 Será que é esse? Chave Rapaziada Cario Só que eu dou um tiro Na cabeça Pra matar Rapaziada Só que tem que Explodir a cabeça Porque o cara Davi no meio Ela não vai matar Eu nem vou gostar Mais dela Vou abrir Essas gavetas Tá trancada E vou dar Essa gaveta Pra dentro Não preciso mais Nenhum Domingar Essa bala Mas se tiver Alguma coisa Que a gente Precisa Rapaziada Que merda Me morde Me morde Me morde Me morde agora Fica maceta Ah velho Nossa Não É uma gastação De bala É uma gastação De bala Que esses zumbizinhos E esse trem Parece que tá Com o caralho Que não morre Nunca Nossa Vamos fechar Isso aqui Só pra garantir Não tem nenhum Recurso nela Só gastei bala À toa Trancado Ah não Ah não Gastei bala Demais Tem uma bomba De atordoamento Vamos colocá-la Aqui mesmo Vamos fechar De volta Pra ele não levantar Fechar Fechado 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 Vamos ver como tá Minha saúde Já tá no cuidado Dá pra gente Três balas na pistola E duas balas na doze Que beleza Que beleza Será que a gente usa Manivela Achamos um lugar Pra usar Manivela Rapaziada Rapaziada Dois Empaixão É um lugar Pra salvar Três balas na pistola Não seca Não seca Mas Para Nossa, cara, eu preciso tanto de bala Não tem uma bala ou nada Nenhum lugar nenhum aqui Deixei tudo ligado Hum, e se eu deixar tudo ligado Vou abrir a cela dos bichos lá, hein, rapaziada Hum, hum, hum Hum, hum Nossa, que aflição, velho Aqui é um negócio dos cachorros Vou passar bem rapidão Qual que é o... Carro, rapaziada, que a gente tem que ver Deixa eu ver aqui 7, 4, 3, 9, o número da viatura, rapaziada Vamos... Viatura 7, 4, 3, 9 Será que se usa a chave Por ser um controle No que aperta ele deve... 7, 4, 3, 9, onde que será que está a numeração dessas viaturas? Isso aqui é essa? Moço, você está andando em círculo, velho Vou em outra de cada vez que aí eu consigo... Ah, tem uns botão atrás Será que eu fiz errado? Essa aqui é essa, esse fogo vai estar aberto, se não é essa aqui ó, beleza, só tem jeito de chegar na mala, coronha Matilda, coronha da Matilda, peça personalizada para Matilda, que permite três disparos a cada aperto do gatilho, não vou colocar agora, não tem como chegar nas portas, podia ter chegado nas portas, vou pegar a bala, preciso ver onde a gente vai agora, montamos cartão, já passamos por aqui, já passamos por ali, a gente pegou uma chave rapaziada, temos que chegar em algum, essa chave abre ali, que a gente pegou, provável que não, quero uma chave personalizada? aqui ó, campo de tiro, a gente vai ter que ir lá vira pra trás e entra na porta vou ser meio ligeiro rapaziada, pra mim tudo da luz moço acho que essa chave é daqui ó rapaziada é daqui rapaziada, chave é daqui rapaziada, chave armários vamos rolo de filme vamos combinar umas paradas aqui combinar 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 combinar, beleza agora a gente tem espaço que susto velho você tá doido vambora daqui olha só olha aqui ai nossa cadê o lugar pra salvar véi rapaziada deixa o like Aquele que achou um lugar para salvar o jogo Eu vou estar salvando Para a gente continuar no próximo Vamos voltar aqui Será que a gente tem que voltar? Aqui é o inventário, rapaziada É aqui mesmo Rapaziada, vou salvar aqui Salvei Rapaziada, se você gostou do vídeo Deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho para receber notificação Vai desculpando a movimentação Desculpa o áudio um pouquinho bugado Mas é assim que a gente está conseguindo Gerar conteúdo para vocês e melhorando Cada dia mais de pouquinho a pouquinho Já melhorei a luz, não sei se vocês repararam Mas a luz está um pouco melhor do que o vídeo passado Já deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho para receber notificação Valeu, valeu Fui, deixa o like